A temporada 3 chegou, olha essas rodinhas que foda, olha essa música, é a temporada 4, não é 3 né, finalmente chegou, olha só até os ranks mano, tudo zeradinho, eu já entrei antes só pra botar as rodinhas, só pra ver os itens que eu ganhei muito da hora essa rodinha azul Claro né, quem não tem a roxa tem que se contentar com o azul, mas muito massa cara, eu tava esperando demais pra essa atualização e vamos lá, vou jogar aqui a primeira partida minha no novo modo que tem, ele parece ser bem interessante né, mas tem que jogar pra saber, eu nunca joguei ele, eu entrei antes só pra pegar os itens, então vou jogar aqui as primeiras partidas desse novo modo com vocês pra saber como é que ele é né, Break the Floor, Break the Hearts Nossa, olha essa legenda, olha isso, então vamos lá, eu vou procurar aqui as partidinhas, quando carregar eu volto Ah, entrar no lugar do bot né, pra variar O cara tá grosso, dei só pra tirar a bola daqui né, tô começando a entender um pouco esse modo de jogo, quando eu bato na bola, ela fica da cor do meu... Foi gol, gol né, nem sei o que é gol, como é que se diz isso é, enfiei a bola no braco na caçaba, porque esse aqui não é gol, não sei mano, olha, chutei direto, como é que ela se fala, ah o cara do outro time completou pra mim né, valeu aí amigão, é nóis É nóis Vamos sair aqui já no Kiki, ah eu esqueci que é pro alto mano, esqueci que é que nem basquete isso aqui Aqui eu pego, tento pegar aqui, beleza, deu um tapinha no chão né Ô louco Ah, o cara tirou de mim, nossa, abriu uns buracos atrás de mim Só achou, encaixar no buraco, errei mano, dei bem no que não tava ali coisado Ô louco, ah, ah, vamos lá, o cara tirou, eu nem vi de onde que o cara veio Aquele pinte, pinte, que não foi né, é, a bola contornou tudo, agora foi, beleza, olha só, nem sei o que aconteceu, o gol foi do Jedi para Kiki Beleza, acabou aqui a partida, primeira partidinha a gente Tá lá no guarda do bote de novo né, chega aqui dando aquele chute, e o cara errou ali, o cara errou Beleza, primeiro toque meu nesse jogo, já foi gol, primeiro toque, gol, não é gol, mas eu falo gol porque não tenho o que falar Beleza, mano Pá, bola veio, ó, e, caça, ah, beleza, ué, foi meu? O gol foi meu, o que que aconteceu? Eu tô falando gol, cara, vontade de me dar um soco na cara O que que eu, ah, muita mentira, deu nele e deu em mim, isso não foi mentira Ah, que ele explode na parede Opa Que eu posso tentar Ih Não foi, aqui atrás Ah, o cara tirou, tentar encaixar, foi Caramba Não, esse foi bonito Não, esse foi bonito Não, não, se liga Eu tentei de costa, o cara tirou ali Aí eu peguei Mano, gostei, véi, gostei Esse novo modo é divertido Vou ver se dá pra fazer até mais umzinho Não deixa cair, não deixa cair Boa Boa Ah, não, é boost infinito Às vezes eu penso que é boost infinito Acabou até ganhar uma proeza ali, mano Que isso Vai segurando Tirei Tirei Vai, vai Ih, o cara jogou pro lado errado Nossa, abriu uns buracos ali, hein Calma Ah, o cara me chutou, beleza O cara errou Nossa, o cara errou Eu vou tentar completar a bola aqui embaixo Foi Segura Segura Thanks Mano, foi Ah, esse foi da hora Eu voei ali, peguei pra baixo E ela entrou seca, mano Nossa, olha quantos blocos que eu coisei ali no chão, mano A bola vai voar aqui Beleza Dei aquele toquezinho maroto Vai bater ali Opa Foi Foi Ah, não foi E aqui eu dou um toquezinho Nossa, olha a mira do garoto Foi Foi É, eu vi que não foi meu Mas Eu tive assistência, mano Olha a minha mira ali, ó Uh A bola ia entrar, mano Ia entrar Ia O cara tirou e outro bloqueou, mano Nice block Nice block Calma aí Calma aí Eu vou chutar pro meio de novo Nossa Nossa Eu abri uma cratera ali no meio Agora é só fazer Não entrou Não entrou, mano Aqui Foi Achei que não ia ser, mano Não, eu tinha abrido essa cratera ali antes Não tinha como errar E Ah, quase Errei, mano Errei Ah, quase Beleza Ganhamos aqui novamente Caralho Quase fiz gol contra Quase fiz gol contra Hum Vou tentar naquele Peifes Peifes, né Aquele Peifes O que que tá acontecendo ali Não Não foi Agora vai entrar Entra Porra O cara salvou, mano A bola não Entra O cara salvou de novo, meu O mesmo sujeito salvou de novo Ah Sai Ah, cara Dei em mim ali Mostra sem querer Não Beleza Foi meu O gol Foi meu Como assim Beleza Beleza Acabou aqui Ganhamos de novo Ainda não perdi nesse modo Puta bola A bola aqui Oh Ah Oh Ah, errei Nossa Quase que ele fez Mas não fez Aqui eu dou pinch Nossa Olha esse pinch Nossa Vai ser gol Não foi Contornou ali O buraco Ah Foi Foi Não Não Tá de sacanagem Tá de sacanagem comigo Até fui pra trás Da cadeira aqui Fudeu Nossa Chupa Tirei essa bola Foi Hoje joguei essa bola Lá dentro da piscina Que eu tinha aberto Antes Olha a piscina Que tava aberta Lá Bola caiu Dentro da piscina Tiro aqui Fudeu Fudeu Temer Que eu tento tirar Gol contra Meu Deus Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até já botei aqui A minha orelha de coelho Fica mais da hora No carrinho azul Já que tem as rodinhas Mais marotas E bom galera Espero que vocês tenham gostado Eu gostei de jogar esse novo modo Se não fosse essa última partida Que eu fiz gol contra E arruinei meu time Mas Eu gostei bastante desse modo Modo bem divertido Tomara que ele não caia muito No esquecimento Que nem foi os outros Geralmente O novo modo de jogo Chega e fica Sei lá Popular durante uma Duas semanas Aí logo depois Bem pouca gente Continua jogando Um exemplo é Sei lá O Rambo até que tem gente Que joga Mas o modo Rock e basquete São bem pouca gente E não são modos chatos não Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Se você não é inscrito É isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Salve pro Pedro E eu fui 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 E eu fui